Música Hoje tramita na Câmara dos Deputados três projetos de lei que tem despertado esse debate, promovido esse debate em torno da laicidade do Estado, da importância de se conservar essa laicidade do Estado, entendendo a laicidade do Estado brasileiro como uma laicidade pluriconfessional, que é aquela laicidade que respeita a fé religiosa, respeita a existência das religiões, mas protege o Estado e as políticas públicas da intervenção das religiões, porque isso não pode acontecer, uma vez que se uma religião influenciar em uma política pública, todas as outras são afetadas, porque as religiões têm diferentes concepções de vida boa, com diferentes concepções morais. Então, esses três projetos de lei que tem despertado esse debate em torno da laicidade são o projeto de lei Gabriela Leite, projeto de lei que regulamenta a profissão do sexo no Brasil, já está prevista na relação de ocupações do Ministério do Trabalho e do Emprego, esperando regulamentação, e essa é uma bandeira do movimento das prostitutas desde os anos 80, quer dizer, regulamentar essa profissão, entendendo aí a prostituição não como exploração sexual, muito pelo contrário. Exploração sexual é crime, seja de mulheres, adultas, seja de crianças, a exploração sexual é um crime. E a prostituição não, a prostituição é uma prática exercida por uma pessoa adulta e capaz, e que tem que fazer essa prática, prestar esse serviço num ambiente de segurança jurídica. O outro projeto é a lei de identidade de gênero, que eu batizei de lei João Neri, que é o nome de um transexual fluminense, muito conhecido, nasceu mulher, digamos assim, nasceu com sexo biológico feminino e se tornou homem, adotou uma nova identidade, João Neri, e a história de vida dele me serviu de inspiração, digamos assim, para eu batizar esse projeto de lei com o nome dele. E o outro projeto é a legalização do casamento civil igualitário, quer dizer, do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Existe uma compreensão no Brasil que é equivocada, de achar que o Brasil legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso não é verdade. O que aconteceu é que no âmbito do judiciário houve uma regulamentação por conta de uma decisão do STF que reconhece a união estável como afetiva. Como a Constituição Federal diz no artigo 226, que uma das prerrogativas, digamos assim, da união estável, uma vez reconhecida, é a sua conversão em casamento, partindo desse dispositivo constitucional, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que nenhum cartório poderia negar a conversão das uniões estáveis em casamento civil. Então, regulamentou isso no âmbito do judiciário. Essa é uma regulamentação. Isso quer dizer que se o Conselho Nacional de Justiça mudar, eles podem ter outro entendimento e revogar essa decisão de agora. Da mesma maneira, se mudar a configuração do Supremo Tribunal Federal, eles podem entender que a união estável ou uma afetiva não deve ser reconhecida nos mesmos moldes da união estável entre pessoas de sexos diferentes. Então, por isso, a gente tem que tirar do âmbito do judiciário e levar para o legislativo. Esses três projetos de lei, eles têm encontrado uma resistência muito grande por parte da chamada bancada cristã no Congresso Nacional. Essa bancada cristã, ela não representa todos os cristãos do Brasil. Ela representa tão somente as igrejas, Universal do Reino de Deus e as Assembleias de Deus, que estão organizadas antes em dois partidos. O PR, que é o Partido da Igreja Universal do Reino de Deus, e o PSC, que é o Partido das Assembleias de Deus. Esses dois partidos e essas duas igrejas estão representadas nessa bancada cristã. Claro que essa bancada também tem deputados do PV, que são evangélicos, e tem deputados do PT, que são evangélicos. Mas, de uma maneira em geral, ela é tomada pelos deputados do PR e do PSC. E também há alguns do PP. Enfim, é uma bancada grande. Essa bancada tem feito uma oposição a esses projetos. E os argumentos evocados contra esses projetos não são argumentos constitucionais, não são argumentos científicos, não são argumentos financeiros. Quer dizer, eles não dizem que o projeto impacta na finança da União e que, portanto, tem que ser rejeitado por isso. Eles não dizem que o projeto é inconstitucional e que tem que ser rejeitado. Os argumentos são sempre argumentos religiosos. Quer dizer, a prostituição é um pecado, então não pode ser regulamentada, porque a prostituta é uma pecadora, ela não pode ter direitos. Nenhuma mulher pode escolher ser prostituta ou prestar um serviço sexual, porque nós entendemos que o corpo da mulher é tão somente de um homem e a esse homem ela deve obrigação. Então, os argumentos são religiosos. O mesmo acontece com o casamento civil. O casamento civil como um direito civil que deve ser garantido a todo cidadão que paga imposto no Estado-nação. Eles dizem que o casamento tem que ser garantido apenas ao homem e à mulher, porque só o homem e a mulher pode gerar filhos através da sua relação. Então, se a relação homossexual, seja entre dois homens, seja entre duas mulheres, não pode resultar numa criança, essa relação, portanto, é maldita. E eles usam essa expressão, uma expressão maldita. É uma expressão inspirada pelo demônio, portanto, não tem que ter proteção. Aí a gente vê claramente como argumentos religiosos têm interferido nas políticas públicas e impedido a extensão da cidadania a uma população que está alijada de direitos. Vocês podem compreender o tamanho do trabalho que eu tenho e eu e outros deputados que somos engajados nessa luta de direitos humanos, porque além de enfrentá-los lá no âmbito legislativo e no âmbito cultural, nos meios de comunicação, a gente tem que dar entrevista, fazer esse debate político, além disso a gente tem que enfrentar os ataques deles contra nós. Quer dizer, que são os processos difamatórios feitos sistematicamente nas redes sociais para desqualificar a mim e outros deputados que lutam pelos direitos humanos. Sobretudo evocando um pânico moral, então me associando à pedofilia, que é um absurdo, né? Eu sou uma pessoa que rechaço praticamente, rechaço na prática e rechaço no direito à exploração sexual de criança e adolescente. Eu acho isso um horror, eu sou o vice-presidente da CPI da exploração sexual de criança e adolescente. Então, me acusar de defender a pedofilia é má fé, é desonestidade intelectual, mas é a maneira que eles encontraram de impedir nosso trabalho, de famar a gente, né? Eu tenho a coragem de enfrentar a difamação, mas tem deputados que não têm e se calam, se ficam reféns e por isso essas pautas não têm avançado. Eu acho que nós temos que entrar nessa batalha, todos nós, todos os atores sociais, né? A academia, entendida aí como os professores, a universidade. Eu acho que debates como esses que a gente realizou aqui no âmbito desse congresso é muito importante. Eu acho que os professores têm que colocar isso como tema transversal nas suas disciplinas. Eu acho que nós temos que discutir isso no cafezinho, no trabalho. Nós temos que atentar para o fato de que nós precisamos defender as liberdades individuais em um país de todos. Nós precisamos entender que essa nação foi construída para todos e que nós somos uma nação plural, uma nação que professa diferente fé. Quer dizer, nós temos os judeus, nós temos os budistas, nós temos os cristãos católicos, os cristãos ortodoxos, os cristãos evangélicos, o povo de santo, né? Que são os adeptos das religiões de baterias africanas, Umbanda e Candomblé. Nós temos os espíritas, nós temos os ateus, as pessoas que fundam a sua ética na razão e não na fé, não no medo do inferno, né? Pessoas que são boas porque são, não porque esperam a recompensa como o paraíso. Então, num país tão plurireligioso, num país com a diversidade cultural tão grande, formado por diferentes etnias, num país de dimensões continentais como o nosso, nós não podemos deixar que a moral de um grupo religioso se imponha. Nós não podemos deixar. E tudo o que eles querem é isso, é deixar que a discussão política se resuma a isso para poder eles avançarem, para poder eles ganharem terreno. Quando eles evocam esses preconceitos profundos que estão arraigados profundamente nas pessoas, eles ganham terreno. Quando eles dizem assim, ah, a religião dos orixás é a religião do demônio. Então, a pessoa que é ignorante, que desconhece as religiões dos orixás, que desconhece as religiões de baterias africanas e que tem um preconceito arraigado, vai dizer, é verdade, é a religião do demônio, certo é a minha religião, portanto eu sou a favor de toda a repressão aos terreiros de Candomblé e aos centros de Umbanda. Isso não pode acontecer. Nós temos que enfrentar essa ignorância, entendeu? Generalizada. Nós temos que derrubar esses preconceitos. Essa é uma tarefa nossa. Não só minha como deputado, que tenho que fazer um enfrentamento legislativo, mas uma tarefa de todo cidadão, consciente, todo cidadão que acredita num país plural e no direito de todos, ele tem que se engajar nessa luta. E, sobretudo, a comunidade cristã. A comunidade cristã não pode deixar que pessoas como Silas Malafaia, como Edir Macedo e outros fundamentalistas falem em nome dela. Essa comunidade cristã tem que vir ao público dizer, não, essa pessoa não fala. Eu sou cristão, mas eu defendo a dignidade dos homossexuais. Eu sou cristão, mas eu acho que a mulher tem direito sobre o seu corpo, né? Eu não acho que a mulher que aborta tenha que ser presa. A gente tem que entender por que uma mulher aborta. A gente tem que compreender o aborto como um problema de saúde pública e um problema de liberdade da mulher. A gravidez não é um destino. A gravidez é uma escolha. A única constituição radicalmente laica que nós tivemos, aquela radicalmente laica sem nenhuma menção a Deus foi a constituição de 1891. De lá para cá, todas as outras constituições fazem menção a Deus. Isso porque a igreja, embora tenha se separado do Estado formalmente, ela nunca se separou de fato. Ela continua influenciando as ações do Estado. Nós não somos contra a que o ponto de vista religioso seja excluído da esfera pública. Não somos contra. Muito pelo contrário. Nós consideramos que esse ponto de vista tem que ser levado em conta. Agora, esse ponto de vista tem que se apresentar de maneira reflexiva nesse debate público. Ele tem que vir compreendendo que ele faz parte de um mundo plural, de um mundo onde as pessoas professam outras fés, né? Pessoas que acreditam em outros dogmas e que, portanto, o dogma não está no campo da ciência, o dogma não é objeto da ciência, porque o dogma é algo que você crê ou não crê. Há pessoas que acreditam que Jesus é o filho enviado por Deus para redimir o mundo do pecado. Esses são os cristãos. Os judeus, o povo judeu, não acredita que Jesus é o Messias. Eles acham que o Messias ainda está por vir. Jesus é mais um profeta. Bom, a gente não tem que se meter nessa discussão. Isso é de cada uma das religiões. E as religiões não podem trazer as suas questões profundas de fé e dogmas para o debate público. É simplesmente isso. Quer dizer, não é excluir o ponto de vista religioso. É que o ponto de vista religioso se apresente de maneira reflexiva. Isso é que é importante, entendeu? A nossa Constituição, a Constituição Cidadã, é uma Constituição importantíssima, fundada na dignidade da pessoa humana, nesse valor da dignidade da pessoa humana. A Constituição coloca como objetivo da República a promoção do bem de todos e todas, sem discriminação de raça, procedência, procedência ou origem, classe social, sexo, sexo entendido com orientação sexual e identidade de gênero. Então, se a Constituição Cidadã coloca esse objetivo como objetivo da República, a gente não pode deixar que grupos fundamentalistas e fanáticos religiosos queiram solapar esse dispositivo constitucional de forma nenhuma, sob a pena da gente cair numa teocracia, numa ditadura religiosa.